Natan, atividade na 50-50, ele vai de 50-50, 50-50, ele joga 50-50, ele quer que você sobe, calma, calma, arrasou a calça dele, ele vai querer te botar na 50, costa no chão, boa moleque, Natan, perfeito, perfeito, só não entra na dele, ele vai querer jogar 50-50, se der o bote no pé pra pegar, hein, bote no pé pra pegar, leva pra casa. Agora é pressão, Natan, agora é pressão, bora, já não tô lá, com os dois lados, bora. Anda pra tua direita, anda pra tua direita. Ele quer que você ande pra esquerda, ande pra direita, joga pra direita, porque ele tá cego pra direita. Aditua, Brian Lee, Brian Lee, Matt Wan Chaknaya, Davis Dave Graham, Dave Graham. Peguei o Russito, Muriel Amid. Amidot Warner, ma. Craig Bond SNAP希望. O que é isso? 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 O que é isso?